Fala galera, Crevinho Nogal, como cês tão aí? Cês tão de boa e eu tô de boa aqui É galera, tá naquele jeitão do pique do Goiás, tamo junto, tudo misturado Tamo de rolê de 150 aí, da estrada de pedra, tá ligado? E tá vendo como que tá o negócio? Tamo partindo pro campinho, mano O negócio tá doido mesmo, gente Ó, buraqueiro saindo da casa aqui, cara O negócio tá louco E vamo que vamo no pique do Goiás, vamo acelerar esse trem aqui Bora lá, gente Deixa eu reduzir aqui, senão não encaixa, tudo no tempo Ambreagem nem usa, tchau Aí tamo usando ainda, por causa que tem que usar, né? Se tem, por que tem que usar? O bagulho é louco, tchau Vamo que vamo, será que tá fazendo fumaça? Fazendo fumaça, fazendo poeira, né, tchau? Fumaça, o motor da moto é novo, tchau Ó, aí tá fazendo rali aqui, tipo Broizona mesmo, tá ligado? Ó, chega pro lá, tchau Uhul Pula, tá segurando aí, meu irmão? Aí sim Tô com o meu irmão lá Atrás aqui, ó Mas tá muito louco Vamo que vamo Abra a porteira aí, tchau É galera, aqui tem bastante porteira pra abrir, mano Na verdade é três porteira, só que daí uma já tá aberto Pugado com o meu capim aqui, tá ligado? Bora Vamo que vamo, Baldinei da Silva Alves Quem quiser o face do meu irmão, tá lá Como que tá o teu face lá? Hein? Como que tá o teu face lá? Baldinei da Silva lá Adiciona lá, vou deixar na descrição do vídeo Na descrição do vídeo O link do Facebook dele Daí Cês entra lá, quiser dar conhecida Trocar uma ideia com ele Nada, ó Bichão tá solteiro, fi Vai em cima Aí tamo de rolê Rapaz, o forte dos piados não estiverem ali Daí tem que esperar os marmanjos Que vamo Isso aí não, mano Acho que eles não tão aí, não, ó Ó lá Tem ninguém aí Os caras não veem Se os caras estivessem aí, já tava aqui, mano Deixa eu desligar aqui Abre lá Negócio que é tudo seguro, fi Negócio que é doido Só falta eu ter que interromper o vídeo Pra conversar com os caras Ver se consigo ligar, sei lá Normal, acho que não Foda de motovlog é isso aí, piazado Por causa que A galera manca com a gente, tá ligado A vez vem de carro E a gente só vem de moto Daí tem que conversar só com cês, assim Não dá pra fazer aquela zoeira, tá ligado Bora Acho que os caras não chegam ainda não Tem um raso de moto aqui, mas acho que é a minha É o meu pneu, né É o meu pneu É galera, vou fechar o vídeo por aqui Daí daqui a pouco eu volto, tá ligado Isso aí galera Já já tô na cidade lá no Campinhos Beleza Vou esperar os caras aqui Senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá ligado Dei ficar foda Pra apanhar depois no YouTube Mas já já volto com vocês galera, valeu Fala galera, voltei com vocês Tá esperando o parceiro chegar de moto Já chegou Mas não sabe É isso aí, é nóis Partiu, vamo que vamo Então galera, chegou Então bora Campinho Ainda vai bater uma bolinha E eu queria conversar com vocês Sobre o vídeo Sobre o canal E tá chegando Tô ponhando vídeo todo dia Tá ligado E Cês sabem como é que é Que é difícil A vida de YouTube Ainda mais a gente que tá trabalhando No horário meio cabuloso Das 12h20 até as 10h30 da noite Mas é cabuloso galera Vamo curtir o rolê então Espero que vocês gostem Chegando no Campinho Nós voltamos a falar Beleza É nóis Valeu Fui Tchau 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 Fala galera Voltei com vocês Agora chegamos no Campinho Como vocês podem ver Campinho Os famosos Campinhos Vamo que vamo Vamos dar rolê primeiro Não vai deixar a moto na casa do Luca Vamos passar lá Vamos passar lá Vamos ver Então galera Voltei com vocês E tamo junto Na parada Campinhos Ó pra você ver Como que a cidade é viva O bagulho tá louco Tio Ó pra você ver A cidadona viva ali Mercadinho O tiozinho comprando frango O pastor Pra você ver Como que tá o negócio Ó o frangão Oxi marido Até fome agora Franguinho Filézinho Já que nós desce ali Vamo passar Dá um rolê Um tiozinho aqui Dá uma buzinada O Piazinho ali Ó tamo gravando Manda um salve Sai devagarzinho Dá um rolêzinho Primeiro aí Pia Ó as mina ali O tiozinho de bike Será que vai entrar na frente Vamos acelerar Tio Isso aqui é nóis Isso aqui é nóis Tão gravando Essa porra aqui Mas não manda em nada Não Ó que lombada seca Tio vamo Acelerar Os troços aqui Pular pra cima Lombado coxano Tem uns cachorro aí Tio Tô ligado Tô só na casa do amigo meu Pra falar pra ele Se ele vai com nós Ou não Tiozinho ali Tamo junto Misturado Cadê o Luca? Acabei subindo a quadra lá Mas vai lá a casa do Diego Deixar a moto lá Bora lá Sobe Tamo subindo lá já Sobe lá Aí galera Vocês ir caralho Tamo junto aqui No campinho Aqui não tem nada Gente Tem nada Do negócio aqui Rolêzinho de leve Acelerando um pouco Você viu Acelerando um grau Pouca chance Tem cachorro Não é ruim É ruim Só da frente Será que escapou Alguma coisa Acho que rebentou Sei lá Onde olha Olha os homens Acelerar esse trem Entra aí embaixo Aqui né tio Olha o buracão Ainda pegou Ainda tio Acelerar Acelerar Sai com os caras Tô na quadra Já mano A quadra tá aberta É galera Sempre com carteira De motorista na mão E documento na moto Beleza Senão Você sabe Que o homem Basta Tio Olha o carro Isso aqui Olha o bichão Esse cara é louco Então galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo A gente tá meio gravando Meio rapidão Mas é só pra dar uma conversada E galera Não deixe de se inscrever No canal Beleza Deixa aquele like Bonito pra nós Que foi o que nós merece Nós estamos começando o canal Espero que eu dê certo Que nós bombe o canal E gente Se vocês quiser Mandar um vídeo pra mim Escreve lá No comentário Lá do vídeo E manda que eu posto Beleza Eu tô assim no meu canal Humildemente É isso aí galera Quem tiver um vídeo Pra postar Mais posta É isso aí galera Espero que vocês gostem É nóis Tamo junto Misturado Valeu Deixa aquele like bonito Se inscreve no canal Beleza É nóis Falou Fui Crebinho no grau American J Oh 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 Oh